Tô vendo, tô lá de menino. Olha lá, olha quantas eu peguei. Conta. Um, dois, três, quatro. Ah, quatro é meu recorde, mano. Tem que ser mais. Puta que pariu. Tá, eu vou chegar aí e vou dar uma... Já medi pra gravar aqui já, vou meter ajudando eles. Olha lá, vai contando, porra. Vou passar de novo, tá? Sem mais. Olha o ataque, nem me indico. Olha o ataque. Nem vi o ataque, mano. Pegou o ataque? Não. Então pega. Pulou. Ô, Dico, ô, Rick, é eu, pô, no ataque? Boa, boa. Mano, mas tirou dano em mim. Tô lá, tô vendo. Ai, peguei mais dois. Tô com extinja. Eu tô com dezesseis, ó, peraí. Morteiro. Boa. Morteiro. Morteiro. Atenção, o objetivo Delta está sob nosso controle. Barco eu peguei. Prédio. Peguei mais um. É um show de edano, essa porra. É um show de edano, essa porra. Peguei mais um. Carrega, edano. Olha o ataque. Ataque down. Não, ataque down. Aqui é tudo sincronizado, meu parceiro. Eu vi, eu vi. A gedão não tá saindo, tá rufado esse barco, já. Tem uma PC na... Indo pra alfa. A PC down. Eu vi. Olha o ataque. Peguei dois ali. Galera, não repara que eu não tô acertando o stealth inimigo não, que o stealth inimigo é do nosso clã. É SMK, porra. Cuidado, leve, avistado. Do Elio? Avisei o PBL inimigo. Vamos no PBL primeiro. O que é o cara que eu tenho aqui, velho? A gedãozinha. Marota. A PC down. É o rico. O cara aqui, ó. Peguei. A gedão não falha. Ah, tá. Aqui em mim. Ah, eu tô mais dentro do que ele. Tô mais rápido do que ele. Não, tá down. Tá down. Tô vendo. É mal. É mal. Ó, o barco. Vou no barco. Boa. Ah, porra. Legal. Relaxa. Não seca não, vai ter mais. Acabou, porra. Na eco, na eco. Cadê ele? Ah, eu peguei o L. Quase que eu me fodo ali. A PC na eco. O cara correndo ali, pago. Ó. A gedãozinha, a malota nele. Foi. O jato acho que vai dar respawnzinha agora, mano. Ele correu pra debaixo do bagulho, ó. Ó o jato, mano. Puta. Ah, foi a base dele. Ah, foi a base dele. Morri. Ajuda, 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 ajuda. Boa. Boa. Puta que pariu. Quase que eu morro, mano. Eu corri. Eu me escondi. Pensei que tinha me escondido. Na curva. É BL na brava. Eu vi, mas não dá pra te falar, não. Ah, teu barco na água, né? Lógico que o barco tá na água, né? Puta que pariu. Barco down. Ele não vem, ele não vem. Tá, muito Stinger, mano. Ai! Nossa, eu passei pelo Rick ali, mano. Tem só a nossa. Ó o jato. Ó o jato, Ezra. Turbulência, mano. Tô muito lento, cara. Cadê? Ele tá em cima? Ai! Essa bateu. Ó a PC na Delta. Tem. Pegava ele, né? Puta, eu acertei um monte de tiro nele. Ele não deu nenhum dano, mano. Ah, Gedan não saiu, puta que pariu, mano. Um, dois. Dois. Não bate, não. Você vai ver. Você vai ver depois, eu te mostro. Depois eu te mostro. Depois eu te mostro. Boa. Hã? Não tô vendo nada. Ah, não tá saindo o meu Gedan, mano. Tô vendo o barco. Tô vendo o barco. Ah, já deu 15 minutos pilotando já. Tá. Boa, vou lá agora. Olha lá. Olha lá. Olha como você pega. Conta. Um, dois, três, quatro. Ah, quatro é meu recorde, mano. Tem que ser mais. Puta que pariu. Tem que ser mais, tem que ser o cinco. Ah, não, não, Glaucio, não, Glaucio. O Glaucio fez eu morrer, puta que pariu. Bom, galera, pra quem não sabe, essa hora aí do Glaucio, é porque eu uso a conta dele, pra usar a promo do BF4. Quando ele, eu tenho que ficar conectado. Aí, quando ele conecta no videogame dele, dá tela azul pra mim aqui, mostrando que ele conectou, aí eu cair. Aí até ela azul ficou um tempo, por isso que ali eu não consegui ver e acabei esborrachando o prédio ali, entendeu? E pra foder tudo, eu perdi o meu barra zero. Nossa, mano. Aí sim. Boa. Muito ruim, eu tô muito ruim. Eu vou levar pra base, cuzão. Olha o cuzão. O cara se fodeu, ele me levou pra base. Aí eu fui sem atirar e soltei o baralhador. O cara pensou o quê? Ele morreu, o canchera, se fodeu. Aí fez manobra fácil. Pegando o prédio? Tem, tem, tem. Vou voltar lá agora. Peguei, peguei os dois. No finalzinho ainda. Se não fosse o grauço, teria feito barra zero, né, mano? E é isso aí. É esse MK na fita. Ó o PH, puta que pariu. Ele tá aí com nós. E aí? E aí?